Galera, o vídeo de hoje é sobre a nova lenda Narsha, tá? Especialista, que lançou ontem no Smash Legends. E, cara, é o seguinte, eu trouxe pra vocês ontem, né, as mecânicas básicas dela. Então, mostrei aqui os ataques, que lenda que ela é, mostrei lá gameplay, primeiras impressões, como eu faço quando lanço a nova lenda. Porém, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o segredo da Narsha. E qual que é o segredo da Narsha que eu não mostrei no vídeo de ontem, mas vou mostrar no de hoje, tá? Que eu não mostro nos vídeos aí, ao longo do tempo de Smash, quando sai a personagem. Primeiro, porque é muito nova, você não tem conhecimento dos combos. E segundo, porque você não tem os talentos, né? E não só os talentos, como os despertares também. Mas eu vou mostrar pra você o segredo dela agora, porque a gente tem essa opção de testar, né? Então, se você for ver aqui os talentos dela, certo? O que que você tem de talento? Primeiro, reduz o medidor necessário pro supermer em 12%. Então, na batalha, vai ser muito bom, porque você vai ultar mais vezes. E a ult dela é excelente, que são aquelas pininhas que ela joga. Porém, esse talento aqui, ele não é o segredo da Narsha. Ele vai melhorar a sua gameplay, mas não é o segredo, certo? Ainda, pelo menos, toda lenda tem um segredozinho. A do Peter, por exemplo, é o raro, né? Que você pula, usa skill. É o raro? Acho que é. Que você pula, usa skill. E quando você usa skill, o cara ali, ele bate na sua espada, ele sobe e você consegue pular e dar um ataque básico. Tá? Que é basicamente você criar um novo combo com um talento. O talento 2, mira focada, ele vai ter o tempo de recarga das habilidades reduzido, certo? Toda vez que você atinge um inimigo com ataque terrestre. Então, ótimo, cara. Né? Pô, tempo de habilidade reduzido e tal. Cada vez que você dá ataque básico, ótimo. Mas também não é esse o segredo dela. Você tem aqui asas desafiadas. Toda vez que atinge um inimigo com ataque voador, aumenta o dano do próximo ataque voador em 14%. Dura por 5 segundos e pode acumular. Toda vez que atingir um ataque, o tempo de duração é atualizado. Eu vou mostrar pra vocês porque isso aqui é roubado, tá? Esse daqui é o segredo dela, mas não só esse. Vamos prosseguir. Temos aqui o salto heróico, que é como habilidade terrestre avançam a distância maior no chão. Ao atingir o inimigo com habilidade terrestre, aumenta o dano de todos os ataques durante 20%, né? Em 20% durante 3 segundos. Esse daqui a gente vai começar por ele, tá? Que é o seguinte, como habilidade terrestre avançam a distância maior do chão. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, vamos testar e vocês vão ver o normal dela. Mesmo que eu tenha mostrado no vídeo de ontem, pra vocês entenderem a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a skill terrestre dela. Ela voa aqui, certo? E vai caindo no chão. Não importa se você mexe ou não. Eu não vou mexer agora só pra vocês verem, ó. Ó, usei a skill, ó. Ela vai descendo do mesmo jeito, tá? Isso aí é independente. Então, vocês acabaram de ver a skill dela. Agora, vejam com esse talento aqui, galera. Certo? Esse talento que é o salto heróico, que é ótimo. Olha a diferença, é bizarro, tá? Tipo, ó. E você vai falar, pô, Lefa, nada demais. Nada demais? Olha só. Com habilidade terrestre, avançam a distância maior no chão. Ao atingir o inimigo com habilidade, aumenta o dano em todos os ataques em 20% durante 3 segundos. Ou seja, você vai ter mais dano, certo? E quando você usa a habilidade, ela dá um avanço maior. Então, ela não fica mais tempo no ar. Mas ela dá um avanço maior. Quanto maior o avanço, quanto maior a skill, quanto mais área ela atinge, mais fácil é pra você atingir o adversário. Mais fácil pro adversário se esquivar. Porém, esse talento aqui é o mais básico dela. Tipo, se é mais básico que eu falei, não é o melhor. Por isso que eu tô deixando os outros de 2 pro final. Temos o talento raro dela, que vai aumentar o dano do suprime em 6%. E quando ela usa o suprime, ela usa 2 penas, certo? Mas ela causa 6 explosões grandes. Então, esse daqui é muito bom, pessoal. Vamos testar aqui pra vocês verem. Olha só que coisa insana, né? Então, vamos ver primeiro o ultimate dela, que são as penas que ela joga. Olha que interessante, ó. Então, perceba. Perceba aqui, ó. Ela joga umas peninhas. Acho que são umas 4 penas, né? São umas 4 penas. É umas 4, mais ou menos. Você é o Nara. Mais ou menos umas 4 penas e tem uma alhazinha. Vocês estão vendo. Tô usando várias vezes pra vocês verem a diferença. Certo? Sem de dano. Agora, perceba com o raro o que vai acontecer. Como muda totalmente a personagem, tá? O outro, talvez você nem tenha conseguido notar. Mas isso aqui você vai notar com toda certeza. Então, esse daqui é um dos segredos da Narsha, tá? Olha só que interessante. Vocês conseguiram ver, né? Se você não viu a diferença, eu vou voltar de novo aqui. Olha isso, cara. Olha. Cara, isso aqui é muito roubado, galera. Tipo assim, você não só joga mais penas, né? Em vez de ser 4, são 6, né? Ou seja, você joga 2 a mais. Como a ordem dela é diferente. Porque antes era um em cima da outra. Agora é ela, assim, bem espaçosa. E o range, né? Ou seja, o alcance é muito maior. Olha isso, cara. O alcance, principalmente, das... Mais longe da gente, né? Olha lá, cara. As bolotas gigantescas. Então, esse daqui é um dos segredos dela, tá bom? Na minha opinião, o segundo melhor. Porque o melhor segredo dela é esses asas desafiadas, né? Que quando você atinge um inimigo com ataque voador, você vai aumentar o dano do próximo ataque. É... Quando você... Toda vez que você atinge o inimigo, né? Com o ataque voador, aumenta o dano do próximo ataque voador. Dura 5 segundos e pode acumular, tá? Então, isso daqui é interessante. Demais. Então, pra isso aqui, galera, a gente vai testar com um personagem. Porque a gente não tem como testar com esses bonequinhos, né? Então, vamos colocar um personagem aqui pra gente testar a nossa skill. Certo? Então, ó. É que o Peter, ele não pulou, né? Ele tem que me ajudar, rapaziadinha. Se ele não me ajudar, Peter... Ó, ó, o ultimate dela. Cara, o ultimate dela é muito ruim. Cadê? Não vai pular aqui não, Peter? Ele não pula, né? Ele tem que pular pra gente conseguir... Pula, Peter. Bom, ele não vai conseguir. Mas, basicamente... Com esse talento, galera, pra vocês conseguirem compreender... Né? Quando você atinge um oponente com um ataque voador, certo? Vai aumentar o dano do próximo ataque em 14%, né? E vai durar por 5 segundos. E, além disso, pode acumular, tá? Então, toda vez que você atingir um ataque, o tempo de duração é atualizado. Então, fica meio que resetando infinitamente. Isso daqui seria o quê, cara? É... Como que eu explico pra vocês isso aqui? Bom, tá. É meio que autodidata. Mas esse daqui eu não consigo, necessariamente, mostrar pra vocês. Mas vocês vão ver que em gameplay é muito insano essa mecânica aqui. Tá? Mas esse ataque voador, talvez, seja um ataque aéreo, né? Na verdade, talvez eu esteja fazendo errado. Porque eu posso ter entendido o conceito diferente. Deixa eu ver aqui uma coisa. É... Eu posso tentar aqui, colocar o Peter, pra ver se vai. Deixa eu ver aqui, ó. Não atingiu o Peter. É, eu nem sei se eu testei o... Eu nem sei se eu coloquei o negócio pra testar. De qualquer maneira, vocês já viram o talento raro. Que é muito, muito significativo. Certo? E esse daqui também. Deixa eu... É um personagem que pula bastante, cara. Alice, será? Pra ela jogar a mina em mim. Ó. Você vê que a mina da Alice, ela não... Ela não me destrói, né? Você vê que eu tô voando e eu não... E eu não... E eu não... É, não sei se isso daqui eu não tô sabendo aplicar direito. Ou se eu que tô entendendo errado. Né? Mas de qualquer maneira, cara. O roubo dela, galera, é muito roubado. Pelo menos eu acho isso, tá? Tipo, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Vocês viram isso? A Alice ultou em mim. E só de eu conseguir usar a habilidade ali junto com a ult dela... Cara... Tipo assim, galera. Agora, claro. Pode ser cancelado. Tipo, agora eu tentei usar. E acabei tomando ali um cancelo. Certo? De novo foi cancelado. Então também não é uma lenda, obviamente, que... Né? É impossível de você lutar. Mas, cara. Ela é muito boa combando aqui. Né? Tipo... Ó. Olha isso, cara. Cara, não tem... Nossa, você com esse talento. O talento raro, né? Ainda por cima... Meu Deus do céu, cara. É tipo... É muito... É muito fora da curva. Sabe, pessoal? É uma lenda realmente muito, muito diferenciada. Ó. Por exemplo, é que eu não usei, né? Mas vamos tirar esse talento e vamos pro mais expressivo de sempre. Pelo menos visualmente falando. Que é o raro. E vamos colocar a Alice, né? Pô, você... Qualquer personagem, na verdade. Você tem uma... Cara, é muito interessante. Essa lenda... Porque essa lenda é boa por quê? Porque... Não é porque ela é forte. Certo? Ah, a lenda é boa porque ela foi? Não. A lenda é boa porque ela é diferente. Ela propõe uma coisa diferente pro jogo. Então, ó. Olha isso, cara. Meu Deus, mano. Galera, isso daqui é muito doido, tá? Ó. Olha isso, cara. Pô, é muito difícil você conseguir se esquivar, mano. Deixa eu... Vou tentar aqui. Vem aqui, ó. E aí, Alice. Que isso, minha filha. Que isso, eu vou ter... Assim eu vou ter que voar. Só pegar aqui um... Pra a gente ficar grandão, né, galera? Só pra gente fazer uma... Uma zoeira maneira aqui. Certo? Vocês já fizeram... Vocês provavelmente já fizeram essa zoeira maneira, né? Beleza. Agora, vamos lá, ó. Ó. Você vê que tem uma brecha. Mesmo eu grandão, é... A Alice conseguiu ali, né? Tipo, se esquivar de certa maneira. Certo? Mas a chance do cara tomar é muito maior do que do cara se esquivar. Se o cara se esquivar é porque ou ele é muito habilidoso, ou porque realmente ele deu muita sorte, tá? E essa é a nova lenda do Narsha, galera. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Tem alguma coisa a falar? Quem souber mais especificamente sobre esse talento aqui, né? Porque quando ele fala toda vez que atinge um inimigo com ataque voador, parece que é pull skill. Mas eu posso estar enganado. Vai aumentar o dano do próximo ataque voador em 14%. Ok. Dura por 5 segundos e pode acumular. Ou seja, é o dano, né? Então, na verdade, não era o que eu estava imaginando dela ficar, tipo, sempre no ar enquanto você está acertando o ataque aéreo. Porque eu achava que enquanto ela estava voando, se o cara pulasse, o cara tomava dano. E aí eu achava que isso daí poderia manter mais. Mas eu acho que não. Eu acho que é só referente a isso mesmo. Ou seja, o talento dela mais diferencial, na verdade, é o imponência da Andorinha. Esse ataque aqui também é muito bom, né? Com habilidade terrestre, avança uma distância maior no chão. A arte de inimigo com habilidade terrestre, aumento do dano de todos os ataques em 20% durante 3 segundos é bom. Porque você pode usar skill e depois ultimate, certo? Então, acaba sendo interessante, né? Todos os ataques não devem ser ataque básico. Deve ser qualquer ataque. Skill, ultimate, né? O próprio ataque básico, aéreo terrestre, pra qualquer coisa. É isso, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.